A Universidade do Algarve A Universidade do Algarve A altura é para viajar até ao Parque das Nações, onde temos a Universidade do Algarve, que já se mostra nesta edição da Futurália. Nos próximos dias, 12 e 13 de Abril, o Complexo Pedagógico do Campos da Penha recebe o All Careers Fair, uma feira de emprego destinada a estudantes e diplomados da Academia Algarve. Estiveram aqui no Campos da Penha aproximadamente mil futuros candidatos de ensino superior, portanto é uma grande responsabilidade. Estiveram aqui no Campos da Penha. 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 Will I be fine, in the afterlife? Tell me you will be fine, and in the afterlife Tell me you will be fine, and in the afterlife Tell me you will be fine, in the afterlife ... ... ... Legenda Adriana Zanotto